Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregue noidão, sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Comparte a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltratam, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltratam, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregue noidão, sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Comparte a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltratam, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ah, os de mim, eu segui Que é tudo do R.E. Naquele abraço, tamo junto e misturado Bora pra ele militar, meu raqueiro da mão pesada Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém disse, pode sempre comigo Palavras não é de novo, e foi Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Que já era tarde de implorar Pois tem foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas eu e nós E não me tope as vezes quando sois Falou sozinho, vai que ele vai liberar Chupa Falou assim, porra Pega assim, ó Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém disse, pode sempre comigo Palavras não é de novo Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde de implorar Olha que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Mas hoje dói Foi amor, eu sei que fui Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Hoje foi amor, eu sei que fui Perdi muito pra você Perdi muito pra você ficar Mariadinha Mariadinha Ou que alguém Já era tarde de implorar Para que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Oh, 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 oh Vai, Junho da PF, já já, já já, vai! Olha a seriedade, olha a seriedade! Não tem amanhã, não é canal. Cuidado! Quem nunca dirigiu embriagado? E quando tocou com aquela música deu três tapa no painel do carro. Quem nunca rodou essa cidade? E quando viu, tava na porta de quem mais? Quem tá com saudade aí? Esse foi eu, outra! Oh, hoje! Chorei na calçada dela, fiz besteira aí. Oh, hoje! Só tinha uma mensagem dizendo, chante, cê é louco, tô com o outro. E pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo. Juzi! Até a próxima vida! Ai, se liga! Se der ruim pra esse doidão aí, cê lembra? Eu sou top doido da sua lista. Até a próxima vida! Ai, se liga! Se der ruim pra esse doidão aí, cê nem peça. Me grita! Até a próxima vida! Mas se liga! Vai! Até a próxima vida! Mas se liga! E tem cor, se liga aí, ó! Vem! Vem! Oh, saudade! Vem! Me ligar! Eu tô na torcida! Deixa o seu topião, deixa! Eu sou hoje! Ipinha! Chama na lambara do comandante! E do maluco! Chama! Chama! Jura da BF, gravando ao vivo! Vem! 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 Ficou eu outra noite! Oi! Espírito da Pé, que só é bom! Dududududu! Maranel! Oh! Maguinho! Chorei na calçada dela! Sei não, viu? Só tinha uma mensagem assim, ó! Cê é louco! Pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo! Vem! Até a próxima vida! Mas se liga! Se derrubar esse doidão aí, cê é louco! Nem pensa, me grita! Até a próxima vida! Mas se liga! Se derrubar esse doidão aí, cê nem pensa! Me grita! Até a próxima vida! Mas se liga! Vem! 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 Até a próxima vida! Marrendo medo, mano! Nossa, que grande! Parece do Vaguinho! Vem! Vem! Conhece! Vem! Change alivial! Chama-la-má-da-u! Comandante! Vai! 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 Julio! Isso é Brama! Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer mais saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Calma, não pensa não, amor Qualquer pessoa apaixonada fica sangue e sorra É capaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia que você me olhou A separação está parada Abandonado, carente de amor Nada pude fazer Você soube fazer e ficou Eu comecei a gostar Mas eu ia jamais me deixou Eu vou do tempo Eu vou do tempo Pra te tirar da dor Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você De não ver o coração É melhor do que você De não ver o coração Eu não acredito E aí Ah É mais K É melhor do que você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.